Galera, hoje vai ser o melhor dia da minha vida Hoje vai ser o dia que eles vão me chamar pra participar do Big Brother Brasil Era meu sonho participar do Big Brother Todo mundo tem esse sonho, né? Participar aqui do Big Brother Brasil Aqui estão todos os caras que querem entrar também E eu fui o último a ser chamado aqui pra participar Saí daqui com um carro, um carro zero quilômetro Mais dois mil reais no meu bolso Isso vai ser bom demais Só vou esperar me chamarem lá Valeu Mano, não acredito Me chamaram pra minha primeira prova Ai, que felicidade Hoje é o dia mais feliz da minha vida Me chamaram pra minha primeira felicidade Pra minha primeira prova Que feliz, mano Tomara que eu saia daqui com um carro zero quilômetro Nossa, mano Tô muito feliz Tô muito feliz Minha primeira prova Depois eu quero conhecer a minha casa E quase cair aqui pra baixo Quero conhecer minha casa lá na... Aê, venci Não, ah, chegou primeiro Ai, já deu pra dar cagada ali no banheiro Não, eu tô lá no banho Fui tomar banho Convidaram de novo pra essa prova, mano? Voltei, mano Feliz Olha Meu Deus, olha essa piscina Ai, vou ter um mergulho Ah, que água boa É a melhor água de todas Oh Oh, cara Não entra de roupa, não É Ai, já tá na hora de ver dormir Ai, acordei É, dormi no quarto das meninas Mas Tanto faz Cama é do mesmo Quarto do seguro Eu acho que não tem Deixa eu dar Deixa eu Ai, deixa eu ir tomar um banho na minha piscina Não, não Piscina da Globo Vamos vir aqui Deixa eu chegar mais pertinho E pum Ai Agora eu vou ir de costa, mano De costa Ó Um, dois, três E Ai Ah, suado Como é boa essa piscina, galera Nossa Não faz ideia Tô tão feliz que eu irei dançar Eu vou dançar Quanto Eu tô Eu voltei Eu tô aqui no BBB Eu tô no BBB Eu tô no BBB Oh 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 Alegria Alegria Todo mundo quis entrar aqui No Big Brother Brasil Aqui estou Já cansei de lançar O cara ali Musculoso Agora vamos esperar Para a próxima prova Vem aqui Vai no banheiro Estou com uma dor de barriga Da péula mesmo Saiu um Pei um pouco Deixa eu entrar aqui Sai desse corpo Merda que não pertence a mim Sai Deixa ele pegar o bom ar Peguei Mas eu vim tomar um banho Bom ar Agora vou vim tomar um banho Que depois dessa Agora deixa eu ir aqui Tirar o cochilo da tarde Antes que não vem prova Acabei de levantar Acabei de levantar Parece que agora vou ali Botar Uma roupa ali para nadar Na verdade já tem roupa aqui para nadar Eu vim aqui Olha aí Uh Uhul Ah não é prova Ah essa prova é ruim Vamos tentar fazer Mas é ruim mano Pula aqui Eu não consigo pular Mãe Eu não sou Percureiro Ah Ah não dá Não dá Por que a desistir Sai Sai da prova Uhul Eita Ai Fazer o que Big Brother Brasil É um joguinho muito Muito bom Não posso esperar Para sair daqui Para sair daqui Com carro zero quilômetro Mano Deixa eu sair Deixa eu me levantar daqui Deixa eu levantar Ai Levantei Nossa Vem parar aqui Vou dar um mergulho Ah Coisa boa Já me refresquei Então tá pessoal Não esqueça De avaliar o vídeo Se gostou do vídeo Já deixa o like Isso aqui foi meio que um Que um vida real Galera E eu vou Tá fazendo Eu vou tá trazendo Mais vida real Beleza galera Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Uma série Desse vida real Aqui ó Positivo Eu vou Continuar aqui Depois eu vou mudando De mapas Vou Vou ir mudando De mapas Para simular Meio que um vida real Tá bom galera Então tá pessoal Tchau Tchau